Ele vai ali com o segundo gol, ótimo do Brasil, dá o toque de Canhara, Paquetá, domina, vamos por um minuto, ih, elástico, é isso, Daniel, olha só, quer dizer que o jogador, é proibido fazer isso, é proibido, ele se irrita, veja só, olha só, já passou a bola, já não, Paquetá, foi lindo o lançamento.